É manga comum, né? Tá bem madurinha, mas dá pra fazer suco. Elas não tão muito molengas, vou guardar pra fazer suco. Vou chupar algumas e fazer suco. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Gente, vou mostrar aqui pra vocês o que eu vou fazer hoje aqui com as mangas que meu esposo arrumou aqui em casa. Já estão bem maduras, bem madurinhas mesmo. Gente, essa aqui é a manga considerada, aqui na minha região, manga comum. A semente dela é assim. Aí eu cortei elas assim, ó, em bandas. Ó, como elas estão madurinhas, eu vou guardar aqui, gente, pra fazer suco. Daí eu tô cortando elas em fatias assim e cortando em pedacinhos assim. Ó, aqui já tem um tanto picado e aqui eu tenho mais uma bacia cheia de pedaços pra picar. E daí eu vou armazenar essas mangas congeladas. Vou deixar picadinha, né? Vou separar em saquinhos uma quantidade. Daí eu vou congelar. Pra quando precisar de um suquinho, a gente tem a manga já congeladinha. Só bater e tomar um suco bem gostoso, bem cremosinho. Essa manga aqui, ela tá muito madura. Daí o suco fica bem cremoso. É só você não deixar ele muito grosso, né? Aqui eu deixo ele um pouco mais assim, mais líquido, né? Porque ela é bem madura. Então a tendência do suco é ficar bem cremoso. Não é igual a manga verde. Eu também gosto da manga verde, da manga meio de vez, assim, fica bem gostoso do suco. Então é isso. Eu vou terminar de picar aqui e depois eu mostro pra vocês quando tiver já no saquinho. Pessoal, olha, já tinha tirado, né, dessa semente aqui a polpa da manga. Já piquei. Ó, vou deixar uns pedaços assim, outros picadinho assim. Gente, eu não pesei, tá? Porque aqui é a manga que a gente consegue, que a gente faz esse processo. Gente, uma dica muito importante que eu vou falar aí pra vocês é o seguinte. Se você quer ter manga por muito tempo, assim, pra fazer suco, tem que aproveitar agora as temporadas de manga. Que aqui na nossa região agora é a temporada de mangas. É só picar, gente, congelar. Se você tiver um freezer, melhor ainda, porque você vai conseguir armazenar bastante polpa de fruta pra usar no decorrer do ano, que não vai ter mais fruta no pé. Então essa é uma dica bem interessante. Aqui em casa a gente aproveita assim, vai guardando, né, quando aparece a gente pica, faz o suco. Então é isso. Eu vou colocar agora elas no saquinho. Prontinho, pessoal, ó. Eu fiz quatro pacotinhos aqui, ó, de polpa de manga. Gente, a manga é com a casca, tá? Não tirei a casca, não. Na casca tem muitos benefícios. Então eu fiz assim, ó, pra ficar mais fácil de usar e também mais fácil pra congelar, né? Dividido em pequenas porções, assim, ó. Espero que vocês tenham gostado aí da dica de como fazer pra congelar a manga, tá, gente? Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe seu comentário, deixe seu like. Diga de onde você está vendo este vídeo, pra gente saber até onde nossos vídeos estão chegando, né? E a gente fica muito agradecido a vocês que estão aí do outro lado assistindo nossos vídeos. Então é isso. Fica com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Vou empacotar aqui as mangas que eu piquei pra congelar. Então é isso. Tchau! Tchau! Obrigado.